Olá, eu sou o Ilho Arranath e você está no canal da TEG Experiências Literárias. Vamos conversar agora sobre o nosso livro de novembro As Três Marias, Raquel de Queiroz, no nosso quadro Resenhas e Reverberações. Bem, meus amigos, esse livro aqui foi um livro que foi indicado no mês de novembro da TEG por ninguém menos que a Luísa Buarque de Holanda, que é uma das maiores especialistas em Raquel de Queiroz, que entende bastante da obra dela. E se vocês viram a entrevista com ela na revistinha da TEG, perguntaram pra ela por que ela não escolheu, sei lá, o 15, né, da Raquel de Queiroz, que é o livro mais famoso dela. E ela disse que, na verdade, As Três Marias é o livro mais Raquel de Queiroz da Raquel de Queiroz. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Raquel de Queiroz não só que ela expôs várias das preocupações dela como artista, como também ela narra em primeira pessoa numa voz que é muito similar à voz dela mesmo, né. e compartilha a Maria Augusta, que é a narradora da história, compartilham muita coisa com a vida dela. Tanto na formação, quanto nas ideias, quanto na rebeldia, que é um traço característico da personagem, né. E a gente vai ver aqui a história dessas três amigas, a Maria Augusta, a Maria da Glória e a Maria José, que ficam amigas nesse internato no sertão, né, no Nordeste, e depois saem dele e aí enfrentam, né, os dilemas aí da vida adulta. E perceba como esse livro aqui, né, a Raquel de Queiroz, ela também, isso se explica na revistinha da tag, a Raquel de Queiroz, ela tinha várias resistências pessoais por parte dela para se autodenominar feminista, mas repare como esse aqui é um livro, para todos os efeitos, um livro bem feminista, no sentido de que ele explora questões muito pertinentes à condição feminina na sociedade, de uma maneira geral, mas também as questões íntimas dela. Como que isso reflete em questões que ainda estão sendo discutidas hoje, sabe, coisa da emancipação feminina, aborto, liberação sexual, né, essa posição delicada que a sociedade coloca a mulher como vítima e culpada ao mesmo tempo, né, você vê essa coisa da morte do Aloysio, que é um cara que ia lá visitar ela, nunca se declarou para ela e daí diz que ficou doente de amor por ela e morreu de amor por ela, ela nunca nem ficou sabendo e aí a família toda do Aloysio botou a culpa nela e todo mundo falava ah, isso tinha que estar lá, e daí cobravam dela que ela não estava de luto de noiva pelo cara, né, enfim. Então coisas assim que existem o papel da mulher, né, essa coisa do papel da mulher, o Raul, né, o pintor, ele quer ela como amante e só como amante e ele, né, meio que se aproveita dela, a condição de artista dele para fazer isso e ela é uma voz muito poderosa, né, essa voz da narradora, ela começa muito baixinha, ela parece uma voz assim, sem força, sussurrada, assim, e no decorrer da história essa vozinha baixinha se torna um grito, né, cara, porque é um grito de rebeldia contra a condição feminina que a Raquel de Queiroz está passando aí por meio da Maria Augusta, né. Como que essa personagem central, né, a Guta, ela não se conforma, ela não quer a instrução do internato, sabe, para ser uma boa esposa, boa mãe, sabe, ela fica lá a semana inteira arrumando a cama dela e daí ela chega, né, nas férias, vai para casa e daí ela quer deixar a cama desarrumada e o pessoal fala, ah, mas ela aprendeu nada, né, eu não aprendi, mas eu não quero, né, eu já arrumo a cama o dia, o ano inteiro, eu quero ficar assim, arrumar a cama um pouco, pô, me deixa, né, e essa coisa é muito forte, né, ela, assim, ela vai para, então ela vai para a Fortaleza para trabalhar e o trabalho também não dá essa satisfação para ela, sabe, porque é uma vida monótona e tal e aí ela vai para o Rio e aí ela conhece, né, o Isaac, ela vive uma aventura ali que acaba sendo trágica para ela e de novo ela acha que ela está se liberando, mas na verdade ela só está indo para uma outra sociedade igualmente machista, igualmente sexista, aquela cena que o Isaac, ele fala assim, olha, eu preciso estudar, então senta aqui e fica lendo um livro aqui na biblioteca, porque se eu souber que você está passeando, eu não vou me concentrar e daí ela fica assim com o livro na mão, assim, tipo olhando ele, estudando assim, não abre ele, aquilo me pegou tão profundamente, eu fiquei tão tocado com aquilo, porque você vê assim como existe essa objetificação na mulher, ela não pode ter os sonhos dela, não pode ter a vida dela, né, e ao mesmo tempo essa personagem, ela é tão cheia de vida, ela é tão cheia de vontade e de certa maneira ela acaba sendo massacrada por essa, pelo meio, pela sociedade, pela cidade, pela família, pela religião, né, as outras amigas dela também enfrentam destinos que são meio fim da linha, assim, para a mulher, né, são destinos traçados muito cedo, né, uma delas casa muito cedo, sai de casa e a outra vira uma solteirona, assim, né, e quando você passa um tempo, naquela época, não sei como é que é hoje lá, mas naquela época você passa um tempo aí, se solteira, você não casa mais, pronto, né, você virou titia, então são questões, assim, muito pertinentes até hoje na condição feminina. A narrativa dela é claramente modernista, né, isso a gente vê como é legal isso, assim, esses estilos que vão conversando, assim, a Raquel estava lá no Nordeste, estava longe da ceninha paulista ali, né, do modernismo, mas ela, de alguma maneira, ela tem esse espírito da época, assim, ela faz esse negócio, né, o livro publicado em 39, né, já estava, já tinha rolado na semana de 22, já havia mais de uma década, mas ainda estava muito incipiente esse movimento modernista, assim, e ela faz essa narrativa muito, muito nos moldes do modernismo, né, Mário de Andrade, enfim, e essas impressões que ela tem, essa primeira pessoa da narrativa, ela é, ao mesmo tempo que ela é rebelde, ela é angustiada, e ela também é resignada, porque ela, de alguma coisa, ela sabe que aquele mundo ali não vai fechar para ela, assim, não vai servir. Então ela fica nessa condição de, sei lá, uma espécie de cativeiro com alguns privilégios, assim. Então, assim, é muito interessante esse livro por essa questão feminina, assim, sabe? A mim me tocou muito essas coisas que acontecem na vida dela, assim, né, esses acontecimentos tão acachapantes, que colocam ela para baixo, né, cara? É o cara que tem que se aproveitar dela, é o outro que culpa ela pela doença dele, e daí é o outro que, poxa, não deixa ela passear, não deixa ela ter sonhos. Aí tem a religião que castra ela de um lado, a família castra ela do outro. E ela, no meio disso tudo, ela é tão cheia de vida, mas ela acaba sucumbindo a essa realidade, né? Então, a gente tem esse triste quadro da condição feminina no Brasil, né? Na década de 30, e a gente vê, os tempos de hoje, a gente vê que pouca coisa mudou, né? Então, assim, um livro muito tocante mesmo, assim, ele é sensível, sabe? Tecnicamente ele é impecável, esse Raquel de Queiroz escreve com uma maestria invejável mesmo, mas ele é muito sutil, ele é muito sotovote, assim, ele é baixinho, ele é introspectivo, mas ao mesmo tempo ele é rebelde. Isso é que é o legal, Raquel de Queiroz é essa mulher rebelde que inspirou uma geração inteira de escritores e continua inspirando leitores Brasil afora aí, com essas ideias que ela demonstrou desde muito cedo, né? Então é isso, acho que o pessoal gostou desse livro aí também, espero que vocês tenham gostado como eu gostei. A gente fica por aqui, vamos conversando mais sobre esse livro aqui então, beleza? Aqui nos comentários, e é isso aí então, galera, um abraço e tchau!